Muito cedo treinar, de manhã, depois almoço, faço uma pausazinha à tarde, vejo um filme, vejo um episódio da série, durmo uma cesta, depois à tarde normalmente treino outra vez, depende dos dias, nós temos um plano de outro lado. Às vezes tenho bidiários, às vezes não, é só um treino por dia e depois mais logo também costumo ver uma série costumo ver um filme jogar PlayStation é sempre a base disto o que é que estás a ver agora?